E aí, tá afim de ganhar dinheiro fácil na internet? Será que dá? Fala pessoal, eu sou o Alisson. Eu sou a Kize. E esse é o canal Programação Dinâmica. E hoje, a gente tá aqui num backtracking especial, a convite da HostGator pra conversar com vocês sobre 5 coisas que não te contaram sobre ganhar dinheiro na internet. Na verdade, a gente vai começar essa conversa aqui, né, e vai continuar ela amanhã, no dia 14 de agosto, sexta-feira, às 19h, no canal Collab Play. A gente vai estar acompanhado da TequitaDev e do Código Fonte TV. E o link já tá aqui na descrição, pra você poder definir o lembrete agora e não se esquecer de nos assistir amanhã. E a primeira coisa que não te contaram sobre ganhar dinheiro na internet, a gente aprendeu há algum tempo atrás. Na verdade, de algumas experiências que a gente teve. E é, você precisa de um modelo de negócio. A primeira vez que eu ouvi esse termo, modelo de negócios, foi em 2011, quando eu tava no segundo ano da graduação, do IME, em que eu me envolvi numa empresa chamada Polinize. Então, eu criei essa empresa junto com outros colegas. A gente chegou a apresentar esse projeto em alguns processos de aceleração, alguns eventos, e o que as pessoas perguntavam era, qual é o seu modelo de negócios? E uma coisa que a gente percebeu rapidamente é que coisas do tipo, ah, eu vou ter um blog, eu vou ter anúncios, esse tipo de coisa que era baseado em você ter, você precisar de milhões de acessos, né, de milhões de pessoas realmente acessarem aquele lugar e tá aí constantemente ali, pra que você consiga ganhar um dinheiro razoável, esse tipo de coisa não colava com o modelo de negócio válido. E mesmo hoje, né, que a gente tem o canal Programação Dinâmica, e que a gente já entende isso como um negócio, a gente precisou, embora não seja exatamente dessa forma, como foi, como era cobrado na Polinize, a gente precisou entender qual que é a forma de rentabilizar esse negócio, porque o YouTube, por si só, não dá o dinheiro, não dá nem 100% da nossa renda, nem 50%, na verdade, talvez... Não, na verdade, o YouTube, só a parte do YouTube não dá nem 10% dos nossos custos atualmente. Então, se esse é um projeto que a gente quer que seja de longo prazo, que a gente quer dedicar bastante tempo, a gente precisa começar a construir formas de se tornar sustentável. Então, ainda que não seja, tudo bem, mas você precisa ter um plano, você precisa entender as diversas maneiras de conseguir arrecadar receita pra manter o projeto. Inclusive, a gente tem uma aqui, que são os membros do canal, inclusive, já agradecer aí ao pessoal que apoia mensalmente o nosso trabalho. A segunda coisa que não te contaram sobre ganhar dinheiro na internet é que você precisa de um investimento inicial. Hoje em dia, a gente vê muitos vídeos e muitas fórmulas mágicas sobre ganhar dinheiro na internet e elas ganharam ainda mais voz nesse momento de mundo que a gente está vivendo e que as pessoas estão mais vulneráveis a isso. Acontece que poucas pessoas falam sobre o fato de que você precisa de um investimento inicial. E, às vezes, ele pode ser pequeno, às vezes, ele pode ser grande, a depender do seu objetivo. Então, vamos usar o exemplo aqui de um canal no YouTube, que é um projeto que, se você começar ele hoje, você não vai começar a retabilizar imediatamente, mas você pode pensar no futuro. Ainda assim, você vai precisar investir, nem que seja num celular, no celular mais simples possível, porque você vai precisar captar vídeos. Ah, você também vai precisar editar seus vídeos. Dá para fazer em alguns celulares, não em todos. Se você não tiver um celular que dá para editar vídeo, você vai precisar de um computador. Isso já é um outro investimento. E mesmo que você tenha o celular, você tem que contar que, agora que isso virou o seu instrumento de trabalho, ele não pode quebrar, por exemplo. Então, se você quebrar, se perder, enfim, for roubado, aquele seu instrumento de trabalho, que você depende para continuar esse seu negócio na internet, você vai ter que, de alguma forma, adquirir um outro, né? Conseguir viabilizar uma forma de você continuar o seu trabalho. Então, você precisa ter esse investimento inicial ou uma forma de suprir, né? De repor essa sua necessidade, caso aconteça algum evento. Então, olhando para o nosso caso, por exemplo, esse projeto aí começou como o canal Python Café, que, na verdade, era um hobby. Naquela época, a gente não tinha essa visão de negócios, de ganhar dinheiro com a coisa, né? Mas, mesmo assim, né? Mesmo para tocar aquele hobby, a gente precisava ter o computador, né? Para bolar os vídeos, elaborar o roteiro e depois fazer a captação numa câmera. A gente não usava uma câmera tão boa quanto essa. A gente usava uma câmera que já tinha em casa. Não tinha iluminação, não tinha um microfone, inclusive nos primeiros vídeos. Você pode conferir aí os primeiros vídeos do canal. você vai ver que a qualidade do vídeo em si está bem distante do que a gente tem hoje, né? Mas o conteúdo era bom, né? O conteúdo que a gente acreditava e que queria comunicar, né? Colocar ali no mundo. E essa parte do conteúdo já liga com o nosso terceiro ponto, que é exatamente o que não te contaram que você precisa para ganhar dinheiro na internet, que é conhecimento e experiências. Então, mesmo quando esse canal começou como um hobby, a gente já tinha alguns conhecimentos, não só da área técnica, que era o que seria passado aqui, mas já tinha alguns conhecimentos também, como edição de vídeo e até, por exemplo, fazer um site para colocar um blog no ar. Então, esses conhecimentos já tinham. E aí, assim, mesmo que talvez você não precisa de conhecimento para começar, certamente para fazer a coisa engrenar e funcionar você vai precisar. E ainda tem um ponto aqui, conhecimento e experiência, no mínimo, te poupa tempo. E aí, na verdade, quando a gente fala de conhecimento, aprendizado e experiências, a gente não está falando só sobre ganhar dinheiro na internet. A gente está falando sobre construir uma carreira e, por exemplo, na área de tecnologia, a gente precisa muito de conhecimento e a gente também está falando sobre conhecimento pessoal. Então, uma coisa que foi determinante para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, com o canal Programação Dinâmica, com esse projeto em que a gente pode conseguir agregar alguma coisa às vidas de vocês, à vida das pessoas que nos assistem, é porque a gente fez uma jornada aí para aprender sobre a gente. Então, como a gente poderia deixar a nossa marca no mundo, o que a gente gostaria de fazer e o que realmente nos deixa completo, né? Isso é uma coisa muito filosófica, na verdade, não é nem um pouco trivial. E essa jornada de aprendizado e desenvolvimento pessoal, ela foi muito importante para que a gente conseguisse culminar na construção desse projeto que vocês veem hoje. Então, além das experiências de vida mesmo que a gente teve durante esse período, né? Tanto o final da graduação, o período do mestrado, a interação profissional com outras pessoas, a gente participou de outros negócios também. Então, além dessa parte de experiência, realmente, de vida, a gente também procurou se desenvolver com cursos, com livros. Aqui em casa mesmo a gente tem vários livros. Pode pegar aí alguns para a gente mostrar para o pessoal. Então, aqui tem uma pilha de livros que a gente leu sobre questões de negócios, questões de desenvolvimento pessoal e cada um deles a gente ia absorvendo o que a gente achava relevante ali, né? O que fazia sentido até para o nosso momento de vida. Então, isso às vezes você lê um livro num momento e absorve uma coisa, você lê num outro momento e absorve um pouco mais, as coisas começam a fazer mais sentido. E, bom, a gente sabe também que livros não são baratos, principalmente aqui no Brasil. E o que é legal é que existem cursos e materiais gratuitos na internet também. Então, principalmente relacionado a negócios e a como ganhar dinheiro na internet, né? A gente sabe que existe o Collab Play, que a gente já mencionou aqui no canal, que é uma plataforma e também um canal no YouTube, onde você pode aprender sobre tecnologia e negócios na internet. Isso. Então, no canal Collab Play, você vai poder conferir, por exemplo, a live amanhã que a gente vai fazer com o código-fonte e com a equita dev para estender essa discussão sobre formas de ganhar dinheiro na internet, o que não te contaram sobre isso. E na plataforma Collab Play, você vai ter acesso a diversos cursos sobre áreas de negócios, sobre construção da sua presença digital, inclusive. E a gente vai deixar também, além dos links para a live, para o canal Collab Play, links para esses livros que a gente consumiu ao longo da nossa trajetória, para quem tiver curiosidade e tal, todos eles vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o que eu acho mais legal sobre o Collab Play é que ele é um projeto que é construído por diversos influenciadores. Então, ele é uma iniciativa da HostGator, mas onde eles convidam influenciadores como a gente para produzir conteúdo. E aí, nesse sentido, eu acho que é uma forma de você pegar algum atalho, porque você consegue aprender com as experiências de outras pessoas que já estão há bastante tempo fazendo projetos. Então, a gente, inclusive, é um projeto mais novinho comparado, por exemplo, ao Código Fonte, que está aí trabalhando na internet há muitos anos e com o qual a gente aprende também muito com a história de vida deles. Então, certamente, o Collab Play é uma fonte de conteúdo legal e amanhã na live, quando a gente estiver conversando com eles, vai dar para a gente aprender muito, além de poder trocar com vocês. A quarta coisa que não te contaram sobre como ganhar dinheiro na internet é que você precisa de muita disciplina e dedicação. Bom, e eu acho que o maior exemplo disso é esse vídeo aqui, por exemplo, e esse canal como um todo ou Programação Dinâmica. Então, para você ter uma noção, agora são 22 horas, aproximadamente, e a gente está gravando esse vídeo com muito empenho, com muita energia, porque a gente acredita em passar esse tipo de conteúdo, mas certamente não é uma tarefa simples. Então, a gente teve aí um dia de trabalho longo, o Alisson, inclusive, fez uma live hoje. Isso mesmo. Muita coisa aconteceu para a gente poder parar depois, no final do dia, pensar nesse vídeo, parar para gravar, né? Então, isso é só um exemplo, um exemplo bem pontual de dedicação, mas é um tipo de dedicação que a gente coloca com muita frequência nos nossos vídeos e no nosso projeto. Bom, então até aqui a gente já descobriu o que a gente precisa para ganhar dinheiro na internet de modelo de negócio, investimento inicial, conhecimento e experiências, dedicação e disciplina. afinal de contas, então, por que que a gente vai continuar tentando fazer isso? A resposta para essa pergunta é propósito. Então, esse ponto, ele pode passar despercebido por muita gente. Algumas pessoas podem achar que é papo de coach e tal, propósito, por que que eu preciso ter isso? Mas ter a clareza de por que que você está fazendo aquilo é muito importante para que você continue fazendo aquilo, para que você siga com dedicação e disciplina no seu projeto. Então, muitas vezes, você vai estar cansado, vai estar aí, de repente, indisposto para continuar ali para fazer as atividades que você tem que fazer, seja ela qual for, seja gravar vídeo, escrever algum artigo ou fazer captação de novos clientes, enfim, tudo que você precisa fazer aí para manter o seu negócio na internet, mas se você tiver clareza de qual que é o seu propósito, de por que que você está fazendo aquilo, isso vai te manter firme nesse objetivo. E eu acho que isso é um outro ponto que também se aplica a outros exemplos que não são só ganhar dinheiro na internet. Então, aqui a gente fala muito sobre estudo, sobre carreira na tecnologia e certamente o propósito é uma coisa que ajuda a gente perseverar. Então, por que que você está aplicando para algumas vagas de emprego? Por que que você quer mudar de carreira? Por que que você quer estudar alguma coisa? Se você estuda e trabalha, é bem difícil, é bem cansativo. Então, por que você está fazendo alguma dessas coisas? Tudo bem, às vezes você trabalha porque você precisa, mas e o estudo? Por que que você se mantém assistindo todas as aulas e fazendo todo esse esforço? Se você sabe certamente você vai ter mais força e mais impulso para continuar. Todos esses aspectos eles podem parecer algum tipo de barreira ou de dificuldade em relação a ganhar dinheiro na internet, mas na verdade eles fazem parte de um alinhamento de expectativas que você tem que fazer porque realmente não existem soluções mágicas. Pode parecer óbvio estar falando isso, mas se fosse realmente muito fácil ganhar dinheiro sem sair de casa e sem fazer muito esforço, todo mundo faria esse tipo de coisa. E o que a gente quer então é poder encorajar algumas pessoas que têm vontade de começar algum projeto ou que querem ganhar dinheiro na internet ou que precisam ganhar dinheiro na internet a procurar conhecimento e não entrar totalmente desavisado e sem experiência nesse ramo. É totalmente possível se você quer e você começa a se dedicar. Mas um ponto que eu gosto de lembrar é que você nesse processo não fique se comparando muito com outras pessoas porque é muito importante a gente lembrar que cada um tem um ponto de partida e ganhar dinheiro na internet e ter resultados na internet certamente está diretamente associado a de que ponto você partiu. Então se você está hoje no zero talvez se você fizer 10 reais na internet isso já seja uma grande coisa. E pessoas que vão fazer 1 milhão de reais 100 mil reais talvez elas tenham partido de um investimento por exemplo de 50 mil a gente nunca sabe. Então é muito importante a gente ler pelas entrelinhas dessas histórias que a gente ouve na internet e a gente veio aqui a convite da HostGator para contar um pouco para vocês sobre o nosso ponto de vista de tudo isso e compartilhar um pouco da nossa jornada com vocês. Então é isso pessoal essa é uma discussão que não se encerra por aqui como a gente falou fica o convite aqui para você conferir a live que a gente vai participar amanhã no canal Collab Play e se você quiser já pode ir deixando algumas perguntas aqui nos comentários do nosso vídeo para a gente responder na live de amanhã e também perguntar para a Tekita Dev e para o pessoal do Código Fonte e também se quiser deixar sugestões críticas como sempre o espaço aqui é bem-vindo o diálogo está aberto conta para a gente se você já tentou ganhar dinheiro na internet o que você já ouviu falar sobre isso se você já ouviu essas fórmulas mágicas enfim bora fazer aquela conversa bacana e rica que a gente geralmente faz aqui na comunidade muito obrigada e até a próxima